Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de relacionamento à distância virtual, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu vou começar pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixar um joinha e colocar lá nos comentários se você tem alguma ideia de assunto, né? Algum assunto que vocês querem que eu traga para vocês. Bora lá falar sobre relacionamento à distância. Eu já tive alguns relacionamentos à distância, mas hoje a gente vai falar do relacionamento à distância, o relacionamento virtual, tá? Que é aquele relacionamento que você está conhecendo, conheceu a pessoa, né? Por uma rede social e está chatando, conversando com essa pessoa, mas ainda não conheceu essa pessoa pessoalmente. Eu vou passar para vocês três coisas que eu acho, na minha opinião, que a mulher nunca deve fazer. Gente, eu vou deixar bem claro aqui para vocês que o que eu vou falar é a minha opinião, tá? É a minha opinião com as minhas experiências, não é uma regra, tá bom? Deixando bem claro isso para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que a mulher não deve fazer, mandar nudes. Conheceu o cara. O cara mora lá em outro estado, outra cidade, outro país. O cara te pediu nudes, pediu um videozinho pornográfico. Sai fora desse cara. Por quê? Você não conhece o cara. Ele nunca te viu. Vem te pedindo vídeo e foto, né? Então, não faça isso. Eu acho que é um grande risco que você corre. Você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado, entendeu? Ele pode acabar usando a sua foto, seu vídeo para outros fins, entendeu? E a internet, infelizmente, tem muita gente séria. Tem muita gente séria buscando uma pessoa séria, mas tem muita gente pilantra. Então, isso é uma coisa básica que eu acho que a mulher não deve fazer. Segunda coisa que eu acho que a mulher não deve fazer é fazer o papel do homem. Você está conversando lá, o cara é legal, você gostou do cara, eu acho que você tem que se mostrar interessada, você tem que se mostrar disponível, né? Você deve mostrar para o cara que você está gostando do assunto dele, que você está afim de conhecê-lo pessoalmente, mas eu não acho que a mulher deva tomar a atitude de ir até o cara. Ela, a partir dela, pegar um ônibus, pegar o carrinho dela, pegar um aviãozinho e ir até o cara, levar para ele na bandeja. Eu acho que não funciona. Por quê? Muito fácil. O cara te conheceu, você que vai ter todo o trabalho de ir até ele para levar para ele na bandeja e ele sem sacrifício nenhum. No final, eu acho que ele não vai valorizar isso. Tá? Eu acho que até tem gente que não vai concordar comigo, vai dizer, ah, não, mas eu sou uma mulher moderna, eu sou uma mulher que corra atrás dos meus objetivos, se eu quero conquistar um cara, eu vou mesmo atrás, ótimo. Essa é a minha opinião, gente. Não estou dizendo que vocês tenham que fazer isso, mas eu acho que não é legal. No final, o cara não valoriza, entendeu? Outra coisa que a mulher não deve fazer é hospedar o cara na própria casa. O rapaz conheceu lá na internet, ah, de outro país, de outra cidade ou de estado. Nunca hospede na sua casa. Por quê? Você não conhece a pessoa, você não sabe quem é que está lá do outro lado, entendeu? Então, você corre muito risco, você acaba se expondo muito. Então, o que eu aconselho é o seguinte, pede para a pessoa alugar um hotel, né, uma pousada, entendeu? Você diz que você não pode receber na sua casa, entendeu? E procura encontrar com essa pessoa sempre em locais públicos, até você conhecer melhor essa pessoa, tá? E voltando naquela, na segunda dica que eu falei da mulher não fazer o papel do homem, né, ela não ir até o homem. Gente, eu falo isso, por que que eu tô falando isso? O homem, ele tem instinto, é caçador, ele gosta de conquistar, né? Então, eu acho que você tem que deixar ele fazer essa parte, fazer esse papel. Se ele tá interessado, tá afim de você, ele que tem que sair da cidadezinha dele, pegar ônibuzinho, gastar o dinheirinho do bolso dele, pra ir até você, entendeu? Porque senão, é muito fácil, ele não vai valorizar. Geralmente, a pessoa não valoriza, entendeu? Aquilo que ela, aquilo que vem muito fácil, né? Até a gente mesmo, se você ganha uma coisa, né? Você ganhou, cria muito aquilo, aí você ganhou. Ou você queria muito aquilo e você comprou. Qual que você valoriza mais? Aquilo que você comprou, com o seu sacrifício, que você lutou pra conquistar? Ou aquilo que você ganhou, fácil, te deram, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando, tá? Então, tá aí pra vocês, esse é o vídeo de hoje, deixei essas três, né, vamos dizer assim, dica pra você não fazer, que é o início do seu relacionamento virtual. Espero que vocês tenham curtido e eu vou voltar com outro vídeo falando de relacionamento à distância, mas quando você já mantém um relacionamento, já tem um relacionamento sólido e teve que se separar da pessoa e continua mantendo esse relacionamento à distância, ou por motivo de estudo, ou por trabalho, tá? Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!